Salve salve rapaziada, bem vindo a escola de pipeiros Estamos fazendo aqui um teste Na raia que eu ensinei pra vocês A raia chilena O volantino chileno Vamos mostrar as manobras dela aí Quando você puxa ela Está vindo retinha Ela responde bem O vento está meio fraco Ela roda certinho A largada dela, que delícia Pra quem gosta de raia Essa raia é muito agressiva A largada dela, ela puxa muita linha A única diferença é que tem que ter um bom controle com ela na mão Que ao contrário da raia de puxa Ela não fica parada quando ela pega força Ela parou, ela roda Está vendo Por isso que o nome dela é raia gira gira O pessoal aqui chama ela de raia gira gira Quando ela pega força, ela fica certinha Está vendo, ela roda bem Sai para o lado do que você quer Com esse desenho na folha ainda ajuda para você identificar onde está o bico Então vale muito a pena fazer essa raia Bambu, bambu Só para você experimentar Olha essas largadas Eu que gosto de soltar a raia largando Delícia Ela vem retinha Olha lá, só no giro Bota no rodamento Puxão Largada Tem uma boa estabilidade Como eu falei para vocês Eu só não gosto de soltar ela muito Porque tem que ficar toda hora Mexendo nela Mas se você está em um combate Então não tem problema Está na guerra Uma largada Vou mostrar para vocês uma largada para baixo Com ela e uma largada para cima Primeiro para cima Agora para baixo Com ela e uma largada para baixo Então rapaziada Acabei de botar a raia no alto Como eu já imaginava Vou mostrar para vocês aqui Olha o que aconteceu Dos dois lados Comeu tudo a folha Então o problema dessas raias aqui Que pegam muita pressão É isso Aqui no Brasil O pessoal coloca Os durex aqui em cima Para não acontecer isso com ela Para ela não rasgar Então eu acho desperdício Está ligado Você faz uma raia tão bacana Tão bonita Depois tem que ficar metendo Um monte de durex e tal Então o problema dessas raias São a pressão que ela pega Está vendo Ela rasgou até aqui em cima Eu tive que colocar um durex aqui Agora por trás Para mostrar para vocês Certo? Mas no geral A raia é excelente Colocando o durex certinho Para deixar ela arrumadinha Vocês viram aí As manobras A velocidade dela As largadas Ela é uma raia Muito, muito top Tá? Então Espero que vocês tenham gostado Espero que o teste aí Tenha servido para mostrar para vocês Caso alguém fique na dúvida De fazer De testar e tudo mais A Escola de Pipeiros Traz para vocês aí Esse teste legal E se vocês querem outros testes Em pipas Que nós já ensinamos aqui no canal Então você fala aí Deixa aí na descrição Luciano Coloca as pipas em teste As que você vai mostrar agora Mostra para a gente A velocidade A qualidade da pipa Se rasga Se não rasga Para que tipo de Cada pipa tem um tipo, né? Tipo pipa para puxão Para tenteio Pipa que pega muita força Menos força Então se vocês gostarem disso Vocês me avisam aí Deixa aí nos comentários aí Que nos próximos vídeos Toda pipa nova que eu mostrar Eu faço esse teste E mostro aqui para vocês Beleza? Então tamo junto rapaziada E nos vemos nos próximos É pipa terapia Tchau 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 Obrigado.